Agora é menos provável que nos voltem a aparecer pássaros falantes. Criámos um conjunto de exercícios para resolver sistemas de equações através do método de substituição. Este é o primeiro exercício que nos é dado. Menos 3x menos 4y é igual a menos 2. y é igual a 2x menos 5. Vou usar o quadro e reescrever o exercício. Isto é, menos 3x menos 4y é igual a menos 2. E dizem-nos também que y é igual a 2x menos 5. Isto é interessante porque já temos a segunda equação resolvida em ordem y. Já temos claramente y determinada em função de x. Isso facilita a substituição. Podemos pegar nesta equação a equação que está resolvida em ordem y e substituir por y na primeira equação, a que está azul. e depois determinar o x. Vamos tentar. A primeira equação fica menos 3x menos 4. Mas agora, em vez de pôr o y na segunda equação, dizem-nos que y é igual a 2x menos 5. Fica 4 vezes 2x menos 5. 2x menos 5. E tudo isto será igual a menos 2. Agora temos uma equação com uma só incógnita. Já podemos determinar o x. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Fica menos 3x. Nesta parte, temos menos 4. Temos de ter cuidado. Temos menos 4 e vamos distribuí-lo. Multiplicamos 4 por 2x, que é menos 8x. E multiplicamos menos 4 por menos 5, que dá 20. Tudo isto será igual a menos 2. Agora podemos combinar todos os termos com x. menos 3x menos 8x é igual a menos 11x. Menos 11x. Depois temos mais 20. Mais 20. É igual a menos 2. Agora, para determinar o x, podemos subtrair 20 a ambos os lados. Para eliminarmos o 20 do lado esquerdo, subtraímos 20 a ambos os lados. No lado esquerdo, ficamos com menos 11x. Menos 11x. E no lado direito, ficamos com menos 22. Menos 22. Agora, podemos dividirmos os lados por menos 11. E ficamos com x igual a 22. A dividir por 11 é 2. Os sinais de menos cancelam-se. x igual a 2. Ainda não acabamos. Mas podemos dizer que já fizemos o mais difícil. Determinamos o x. Mas agora temos de determinar o y. Podemos pegar neste valor de x e determinar y em qualquer uma destas equações. Mas a segunda já está resolvida em ordem y. Por isso, vamos usar esta. Diz y é igual a 2 vezes... Em vez de x, agora sabemos o valor de x em que estas retas se interceptam. Podemos ver desta forma. É igual a 2. Portanto, fica 2 vezes 2 menos 5. Vamos lá ver qual é o valor de y correspondente. Menos 5. Fica y é igual a... Estamos na reta da meta. y é igual a... 2 vezes 2 é 4 menos 5. y é igual a menos 1. E podem confirmar que bate certo na primeira equação. Se y é igual a menos 1 e x é igual a 2, a primeira equação fica... Menos 3 vezes 2, que é menos 6. Menos 4 vezes menos 1, que é 4. E menos 6 mais 4 é, de facto, igual a menos 2. Portanto, satisfaz ambas as equações. Já podemos escrever isto no exercício, só para confirmar que estamos certos. Embora já saibamos que sim. x é igual a 2, y é igual a menos 1. Vamos lá escrever. x é igual a 2, y é igual a menos 1. Excelente. Agora, a probabilidade de sermos envergonhados por pássaros falantes é muito menor. x é igual a 3. Obrigado.